Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu fiz sexto vídeo dessa série maravilhosa com o Bobinho Vitor, só que não. Vamos esquecer daquela coisa lá da Marissa, né Vitor? É, vamos esquecer. Mas se você tá, mas se você tá, eu continuava zoando, a gente continua. E por que você trouxe a Gabi pra beijar? Ah, é que você vai beijar a Gabi todo dia mesmo. Até você parar de me voar, eu não vi que em paz. Não, foi o Joanequim. Eu, né, eu muito, se quebra na parede e depois foi eu. Eu tô quase fazendo o último coisa, o capacete de ferro. Oi, tá me chamando? Nossa, eu já fui com a Gabi, eu saí todo dia e pede... A Ju, vai, traz aí, vai, picareta de pele pra mim, que eu não quero mais subir essas escadas que vinha, não. Ah. Posso trazer uma com a gente, tipo, um Google lá, fazer uma lá e trazer aqui. É, galera, eu não tô clicando nada, a picareta já tá vindo jogar a fozinha, não sei por que mais. E continua pedindo... Não tô jogando sozinha, não. Aí você pede pra outra coisa, a Tavarinha. Não tô jogando sozinha, não. Ó. É, galera, eu não vou falar, a Tavarinha. Não, não, não. É verdade, você falou que é uma jovem, né? É, tipo, perdi, não. Fica pedindo pra lá de fato da hora. Que é que você falou, viu? A ver, mulher, não é, é, minha, não. É, e a minha última. É, quase, eu. Eu não falo de uma ganha, não. Não, 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 não. Mano, eu tô achando agora tanto ar, eu não tinha visto. É de sônia que eu não tinha visto. Não, é de sônia que eu não tinha visto. Leve. Ah, vai, Gabi, Gabi, Gabi. Ah, eu não moro. É, o outro. É, o outro. Ah, que desculpa, sabe, bem, não. Aí, o pedaço que você bota. Oi? Oi, nossa, avó. Oi, tá aí. Tá zoando ali, né? Hum, safa. Tá zoando meu. Hum, mas tem alguma coisa de fato. Não, não. Não, não tem nada de amiga lá, tá? Hum, é amiga. Que legal. Ai, entendi Eu faço com a Gabi Galera, ele já me falou Ele falou que eu faço com a Gabi Galera, ele falou que eu faço com a Gabi Pelo menos eu faço com a mulher Nada a ver, o Rami é o que foi ele Na verdade, o Rami faz com o Caldeiro Aí eu faço com o Impedio A gente tá trabalhando com o que aí? O zumbi E esse zumbi? Ai, ai, jogou ali Escolou um slime Pega, pega esse slime Mano, eu vou morrer Por causa de zumbi que eu nunca consigo acertar Eu vou morrer Até quando ele vai ver Galera, não assiste os últimos episódios, né? Galera, agora eu faço pra ver o que vocês assistem agora Desse fato, um momento Parem esse vídeo Eu não tô falando demais Galera, é quem me admitiu que ele gosta da Marisa O jogou ali? Oi Oi Oi, menino Vocês estão jogando o mesmo jogo? Aham Não vai E quem tá ganhando? É, eu quero matar o Jovan Mas ele também se poupou do Kiko Você tá melhor Vitor Ah, eu tenho que entrar Porque aí os dois ganham É, o lugar foi mais um Vitor, enfina lá pra ela Uma coisa Uma dedução de fórmula É Minecraft Ah, o Minecraft Fórmula Geografia Alguma coisa Mas Eu vou montar uma casa Aqui no meu menino O lugar onde eu vou Vou botar, né? Mas Quais as possibilidades Pra não slime? É raro Eu consigo bola de slime É, que foi a Fábio, né? É Então não posso Joar com a Gabi Não, só vou fazer outra coisa Que não me lembro Não, não assiste Hã? Não assiste Galera, vou colocar na descrição Esse vídeo O problema é que eu não sei colocar Burro 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 Mas vai tá do lado Mas vai tá do lado o escrito Galera, entra no meu canal E assiste O vídeo O Vitor comprovando Que é a Marisa Então O nome do Wiki MarineCraft Aí eu vou colocar o nome da série Que eu ainda vou colocar O Vitor admitiu que gosta da Marisa E galera Vocês vão ver O nome vai tá esse É só lembrar Para só lembrar Vitor é lá Depois do meu canal Eu vou te matar, velho Ó, me matasse Eu já matou aqui no jogo Você? Você me dá uma tapa Do nada? Tá meio raro, galera Não posso É, clica agora Que a Gabi te deu Você tá feliz Ó, diferente que eu A Marisa Ela dá outra coisa Pra você Ela dá outra... Galera A Gabi me deu ferro O Henrique Pro Vitor A Marisa deu outra Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Tô quase todo equipado Quase todo Legal, né? Muito empolgante Só que a diferença É que eu mesmo assim Vou tá mais forte Que eu tô com uma parte encantada De frente que você que não É, mas... E olha aqui Olha aqui pra minha mão Eu só consegui pegar E aqui Você tem isso aqui? Hã? Você tem isso aqui? Mas eu posso fazer Ô, Giovanni É, mas de qualquer jeito Você tem duas barras Ô, você tem... Você tem com medo que eu É porque você tá Cremadura de ouro Filho da puta Ah, vou ficar Cremadura de ouro agora Agora eu vou fazer Meus equipamentos de ferro É, né? Será que eu já tenho ferro No final Hã? Hã? Não entendi, não Nem esse equipamento Hum, eu tô lotada de carvão Que você me deu Depois que a Marissa te deu Nossa Ô, sai daqui Pode sai daqui Que eu vou te matar Eu quero... Eu quero chegar A Bajor Então vai lá Não, não Mas cava do seu lado Ô, ô, ô Se eu cava pra baixo Eu vou cair? Ô, como é que eu vou subir depois? Victor, vai lá em cima Eu vou tentar Quebrar a Bajor Vai, vai Quando eu tiver Fudima Aí você pode parar De quebrar Não, mas deve ter Algum jeito Que eu tô com a Bajor É É? Tem mesmo Tem Tem No Criativo Mas é verdade, mano Não tem Nem aparece Nem a barrinha Você tá quebrando, não Galera Tem um jeito Pra quebrar Bajor No Criativo Uhul Então o Jovem tá devorando demais Pra subir Fábio aqui em cima Tá devorando Não importa Quem mandou você entrar aí? Nossa, véi Se eu for Por que você me desconectando? Eu não tô desconectando Olha aqui Eu sei que vai dar pra ver alguma coisa Fala um pouquinho mais alto Não tô meio que escutando Não, é que essa coisa Que eu tô falando É muito pessoal Desligado Ah, véi Fogo a bala de fora Aqui foi O que ele fica isso? Ai, que lindo Ah, que lindo Legal Ai, que porra Ai, você Sabe o que ele fica isso aqui? Sabe o que ele fica isso aqui, ó A verdade é a linguagem não Tente mais mais o que é Algo parecido Algo parecido Algo parecido É Flam e F Flam e F Ó Uma bola tem aqui mesmo Tá me xingando Ó, tem uma bola ali fora Tem mesmo Ó, e o item é só da mesa Ó Me dá cara de porco E foi Cara de porco? Tô morrendo Tô morrendo? Como assim? Eu tô morrendo Tá Ai, tem medo Ó, isso aí não é boob Nossa galera Ele tá se chamando próprio do mal É galera Meu bolto aberto Desde aquela hora que eu abri É, que tá bugado Mano, fala um pouquinho mais alto Se é homem, fala um pouquinho mais alto Se você é homem Você não sabe o que eu vou atar, então Não, só tem opção de homem gay Se você não falar Você é homem Eu sou homem Então fala O que você tava falando aí Lá do mundo E aí você tá colocando aí o nomeio Que a Bíblia lá Hã? Ai, sabe, né? Eu vou passar Oh, vai cá Ah, logo Que as caras já Hum, você gosta de mentir, né? Pô, vem da bandeira Se eu morrer com o bolso Você morrer com o bolso mesmo? Não sei O bolso é você Ó, depois já acorda tudo Galera Isso aí De que eu sei Ai, meu Deus Ah, mas eu mando de bolso É outra coisa Praticamente É, não é praticamente Eu não sei Eu acho que eu coloquei Minha espada de ferro Minha apetada Pô, a gente nem começou Com as coisas básicas, né? A gente já foi matando o bicho Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostar Se inscreva no canal E tchau Tchau